Aqui ó, o laser vermelho e infravermelho ó, pra otite recorrente ou não. A gente já mata logo os fungos, as bactérias, pra não ter reincidiva de otite e também pra toda uma boa cicatrização aí, colágeno, elastina e aporte de sangue, que é a premissa e o supra-sumo do tratamento de pele e a orelha ali também se configura pele. Se tiver um cachorro que não tem problema, igual a Maria Chiesa tava, pode fazer porque ó, o tratamento é perfeito, a minha cachorra tava no estado lastimável e tem vez agora eu fico dois, três dias sem limpar o ouvido dela e não acontece nada, antes o pus corria pelo ouvido dela, mau cheiro, agora ela não tem mais nada, desde quando começou a fazer o tratamento com a doutora Júlia. Eu indico perfeitamente pra vocês que tão com cachorrinho com esse problema, tipo da minha. Podem fazer que vocês vão ficar muito satisfeitos com o resultado. deixa eu ver se deu pra escutar.